Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 22 de janeiro. Quase uma semana após o temporal, moradores de Porto Alegre ainda sofrem com a falta de energia elétrica. Direção da CEA Equatorial afirma que o fornecimento será restabelecido totalmente até amanhã desta terça-feira. E ainda as atrações da agenda cultural para esta semana. O Redação TVE de hoje começa falando sobre um drama que muitos moradores da capital ainda vivem passada quase uma semana do temporal da última terça-feira. Já são seis dias sem luz, tendo que usar a criatividade para viver e contando os prejuízos que não param de crescer. As mãos do artista gráfico hoje foram para o facão. É, o Cadu e a Ana estão pedindo ajuda de uma motosserra, mas enquanto isso tentam cortar a árvore imensa que caiu sobre a rua no bairro Santo Antônio. E também quebrou no meio o poste na entrada da casa deles. A prefeitura liberou a passagem da via, mas só. O tempo de esperar já acabou. Então é hora de botar a mão na massa e fazer. Se não tem quem nos ajude, a gente faz por nós, porque a gente precisa. É que vai além de estar sem luz. Na casa vivem sete pessoas e foram vários transtornos. Não posso passar, não poderia passar com a cadeira de rodas do meu filho aqui. Meu primo tem uma medicação devida à esclerose que depende de conservação em geladeira. E a gente teve que deslocar ele para a casa da minha mãe. Tivemos que mandar toda a medicação dele para lá, para que ele pudesse continuar sendo assistido. Com o facão, eles liberaram o acesso para religar a energia do vizinho. Mas na casa deles não dá para chegar. E olha que o gasto com o novo poste vai ser de quase 4 mil reais. Tanto que não tem como ligar a minha luz, como não tem nem como eu trazer o poste novo que eu tive que arcar para instalar, para a luz ser ligada. Primeiramente cortar essa árvore, porque a gente precisa que o poste seja recolocado para que a CE, a Equatorial, venha puxar a luz para dentro de casa. Ainda tem toda a fiação, todo o quadro, porque a gente tem que arcar com esses custos. Depois de seis dias sem luz, tem prejuízos por todo lado em Porto Alegre. O freezer da dona Glacita vazio agora. No escuro, ela foi para a casa do filho por uns dias, quando voltou. Quando nós chegamos aqui, domingo, sábado, da porta só a gente tinha o cheiro de carniça, que tinha as carnes, que a gente bota tudo aqui, porque esse freezer é melhor, o outro está estragado. Então a gente bota aqui. Perdeu tudo? Perdeu tudo. Nós fizemos um saco, botei um fora. Junto também foi para o lixo a produção recém-feita para a semana dos sacolés da Márcia. Eu vendo para ganhar mais um dinheirinho, para comprar uma coisa ali, que falta comprar um pão, comprar uma coisa, comprar outra, né? Pessoa surda, né? O prejuízo foi bem grande, tinha feito 70 e pouco, sacolé, botei tudo fora. Segundo os moradores, essa é a quinta equipe da concessionária que vem olhar o problema na rua do bairro Medianeira. Meia fase já voltou na casa da Jussara, mas não tem estabilidade. Quando a gente pensa que a gente está com a luz, a luz volta. Cai de novo? Aí cai de novo. Eu liguei ela e depois eu peguei e desliguei. A geladeira eu desliguei, a TV eu deixo desligada, porque eu já perdi a TV. O aparelho da NET queimou, eu fiquei sem. E agora então eu desligo. O Feliciano também está esperando a volta completa da energia. E olha que ele está cheio de máquinas na oficina para arrumar e não pode nem testar um motor sem luz. Técnico em refrigeração, ele tem experiência de outros temporais e das perdas das pessoas. Da queda de luz, né? Aí a corrente não está o suficiente. O pessoal não sabe, deixa ligado, começa a bater o relé das placas, aí acaba queimando. Vai ter bastante serviço então? É, eu e os outros colegas também que trabalham com isso aí. Mas dá para pedir ressarcimento, tanto por danos a equipamentos como outros prejuízos pela falta de luz. O primeiro passo é a solicitação junto à concessionária. Caso o pedido não seja aceito, o PROCON instrui os consumidores a reunir o máximo de provas e principalmente o quanto antes registrar a reclamação. O prazo é bem longo para o consumidor procurar, mas quanto antes ele procurar, melhor é. Afinal, tem uma situação também da prova, né? De que tinha aquele produto e às vezes são produtos mais antigos, que não tem mais a nota fiscal. Então, quanto antes procurar, melhor. E também, quanto antes procurar, tem alguns documentos, algumas obrigações que o consumidor nem precisa apresentar do que se for esperar o último dia do prazo. Então, assim que identificar a situação, procura a empresa, vai acessar o site da empresa, vai telefonar para a empresa, contatar pelos canais oficiais e tentar esse ressarcimento. A nota fiscal é o melhor documento para provar não só a compra do produto, mas também o próprio valor do produto que foi pago e a existência dele na residência. E também, além da própria questão de fotos, mas de guardar o protocolo quando faz o contato com a empresa de energia elétrica. Então, esse protocolo é o que vai fazer a prova de que o consumidor tentou contatar a prova ou conseguiu contatar a empresa de energia elétrica e também vai ser subsídio para quando ele for procurar o Procon, o seu Procon Municipal, o Procon RS, o caso também não seja resolvido, que vá demandar judicialmente. E a gente segue falando sobre as consequências do temporal. Agora, para entender melhor quais são os direitos dos clientes que tiveram bens danificados com as quedas de luz e ficaram tanto tempo sem energia. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor da PUC, Cristiano Schmidt, ele que também é advogado especialista em direito do consumidor. Professor Cristiano, já ouvimos aí algumas dicas do Procon. Gostaria que você começasse explicando para a gente sobre o desconto na fatura de luz. Quem tem direito, a partir de quanto tempo sem energia é possível solicitar esse ressarcimento? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço o convite de estar aqui para poder dar algumas ideias também aos nossos usuários que estão afetados com o último temporal que atingiu Porto Alegre. Pois é, nós temos aqui possibilidades de pedir reparação de dano diante da ausência da falta de luz em decorrência do temporal que atingiu Porto Alegre e adjacências e outras cidades do Rio Grande do Sul no dia 16, semana passada. Aliás, acredito que até tenham pessoas que vão fechar uma semana aí que estão sem energia elétrica em casa e alguns também, por consequência, acabam também sem celular e sem internet, que são bens essenciais à vida. O que acontece? A primeira ideia é o direito do consumidor pedir compensação. Compensação caso ele tenha algum pacote, às vezes um pacote de dados, um pacote de telefonia, enfim, de TV por assinatura, que ele justamente não pode usar porque ele não tem energia elétrica. Então, ele pode solicitar isso para a operadora, para a empresa que presta esse serviço e aí ser ressarcido por conta desse serviço que ele acabou não utilizando proporcionalmente ao tempo que ele ficou sem o serviço. E da mesma forma, a energia elétrica. A própria ENEL tem uma metodologia de cálculo lá que prevê uma compensação por essa ausência. Mas o que eu acho que me parece que tem sido mais marcante, desde que veio o temporal, é a questão da demora, a demora no reestabelecimento da energia elétrica. Claro que, diante de uma circunstância especial, uma chuva muito forte, que venha derrubar árvores e cabos, enfim, etc., a gente não vai exigir que a empresa, em questão de algumas horas, reponha todo esse serviço. Mas existe um tempo máximo que seja a suportabilidade de um indivíduo sem energia elétrica em casa. Possivelmente, sem energia elétrica, talvez ele tenha dificuldade até de acessar a própria questão da água e começa a perder até alimentos. Então, ele já não consegue mais nem se alimentar. E o que ele tem na geladeira ou num freezer está estragando. Então, vira uma sequência, uma bola de neve com várias perdas graves para o usuário. Existem decisões judiciais hoje, até estava lendo uma bem interessante do Supremo Tribunal Federal, em que eles consideraram que o prazo superior a três dias era exorbitante. Passados três dias e a empresa ainda não tinha reestabelecido a energia elétrica, já era passível de indenizar esse consumidor pelas perdas que ele teve em casa. Aqui nas entrevistas nós vimos usuários que perderam alimentos, alguns alimentos até que seriam vendidos, e outros alimentos de consumo próprio foram perdidos. E todo o sofrimento em torno disso. Então, existe um dano moral por conta dessa falta de um bem essencial, que é a energia elétrica, e um dano material por essas perdas. A questão das perdas, do ponto de vista do dano material, ela pode ser um pouco mais, claro, complicada, no sentido da comprovação. Olha, pelo excesso de tempo aqui, eu acabei perdendo o aparelho X, o aparelho Y, então você vai ter que mostrar a nota fiscal, e o próprio aparelho, se for o caso, indicando que realmente ele foi comprometido por conta da ausência desse serviço. E a mesma coisa daqui a pouco alimentos, conseguir provar que existiam aqueles alimentos. Foram perdidos, ele tem direito de receber uma indenização. Ele pode começar inicialmente. Os prejuízos foram muitos, mas para ser bem prático, professor, o prazo então é a partir de três dias, período mínimo de três dias para poder pedir um desconto na conta de luz? E qual o prazo que se tem também para reivindicar? São 90 dias para que se abra uma solicitação, certo? Existe uma resolução da ANL, nós temos aqui no Serviço de Energia Elétrica o que a gente chama de serviço regulado. Então existe uma agência reguladora estatal, no caso se chama Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANL, e desde 2001, ela até diz que a reparação deve ocorrer de forma automática, não deve ser uma demora tão estendida para que seja reparado o consumidor na própria fatura por aquele tempo de serviço que ele não teve, acabou pagando por algo que ele não recebeu. E tem também uma resolução que foi substituída há pouco tempo, era uma resolução 414 de 2010, e ela acabou sendo substituída pela resolução 1000 da Agência Nacional de Energia Elétrica, e isto faz com que os prazos tenham que ser, o serviço tem que ser restabelecido em 24 até 48 horas, 24 horas no meio urbano e 48 horas no meio rural. Claro que a gente poderia tentar trabalhar com um alargamento, na medida em que a gente vai falar em quedas de árvores ou postes que impeçam o acesso da energia elétrica a determinados pontos para reestabelecer, onde você precisa de uma estrutura maior para remover, daqui a pouco você tem ali uma ponte que caiu, e aí como é que a companhia faz para poder chegar naquela cidade, e aí ela não consegue chegar. Então são casos que você vai analisar de forma mais particular, mas a regra é que em 24 a 48 horas isso tem que estar resolvido. Certo. A concessionária de energia, se é equatorial, realmente prevê que esses descontos sejam automáticos, mas é bom ficar atento, quem teve então uma queda de energia saber dos seus direitos, e em caso de dúvida, quem é que pode auxiliar o consumidor para que faça valer esses direitos? Olha, eu sugiro primeiro um contato com a empresa, mas o que a gente viu também nos últimos tempos foi que a empresa também não estava respondendo as pessoas. Sim, muita demanda. A gente fala daquela prática de desligar o telefone. Então se você tenta a empresa e a empresa não lhe dá retorno, você registra a sua reclamação no PROCON, e se for o caso também na Agência Nacional de Energia Elétrica. Independentemente de uma indenização que a empresa vai pagar, amigavelmente ou não ao usuário, pode ser aberto um processo administrativo lá na ANL, e pelo PROCON também, no sentido de a empresa ser condenada ao pagamento de uma multa, uma multa em dinheiro ou alguma outra sanção, pelo atraso não justificado. Aí nós temos que fazer a seguinte indagação, mas a empresa que assumiu esse serviço por meio de licitação, a perspectiva seria o quê? Que ela tornasse o serviço mais democrático, mais ampliado em termos de usuários, com mais qualidade e com menor custo. Mas o que a gente está vendo é que parece que as coisas não andaram. Por isso que a concessionária pode estar sujeita à multa também, em revisão da sua concessão, mas fica o alerta para que as pessoas façam valor aos seus direitos de desconto na conta de luz, possibilidade de ressarcimento por equipamentos danificados e também com quem ficou sem internet, sem telefone, tudo isso passível de ressarcimento. Muito obrigada ao professor Cristiano Schmidt, advogado especialista em direito do consumidor. Boa noite. De nada, boa noite a todos. Até a próxima. E nesta tarde, a CE Equatorial prometeu agilidade para ressarcir clientes prejudicados pela falta de luz causada pelo temporal. Segundo o presidente da companhia, a energia estará restabelecida em toda a capital no amanhecer desta terça-feira. Em mais uma coletiva de imprensa, a CE Equatorial destacou o direito de ressarcimento dos clientes que tiveram equipamentos danificados com a instabilidade da rede elétrica, em função do temporal da semana passada. Já começamos, todo cliente que se sente prejudicado, lesado de alguma maneira pelos efeitos desse temporal, ele deve entrar em contato conosco pelos nossos canais de atendimento e registrar esse pedido de ressarcimento. Como eu comentei em oportunidades anteriores, esse pedido vai ser analisado, nós já fortalecemos a nossa equipe interna para dar agilidade nos prazos de análise e dar a resposta para o cliente. A expectativa era de que no domingo a luz voltasse em todas as casas atingidas pelo temporal. Mas, segundo o presidente da companhia, um acidente aéreo adiou a reparação. O que aconteceu ontem de manhã? Um avião de pulverização bate numa linha de transmissão no litoral do estado e ele desliga aqui as cidades de Palmares, de Mostardas, de Capivari do Sul e de Tavares. Parte dessas equipes que estavam para cá voltam para ajudar na recomposição. A nova previsão de retorno da energia para os 8.500 clientes afetados é a primeira hora da manhã desta terça-feira. Amanhã, amanhecer do dia, contando com o trabalho na madrugada, nós tenhamos praticamente debelado todos os clientes que tiveram o primeiro impacto do temporal lá no dia 16, 17, 18 até o dia 19. E a semana começa com instabilidade em algumas áreas do estado. Veja na previsão do tempo. As pancadas de chuva podem ocorrer no noroeste, no norte e na serra. Nas demais regiões, predomínio de sol e poucas nuvens. As temperaturas seguem relativamente amenas para o verão. Em Porto Alegre, variação entre 17 e 27 graus. Os termômetros vão dos 16 aos 28 em Pelotas. E em Vacaria, mínima de 14 com máxima de 25 graus. Foi prorrogado até 22 de julho o estado de emergência em saúde animal para o enfrentamento da gripe aviária no Rio Grande do Sul. Conforme a Secretaria da Agricultura, a medida segue orientação do Ministério da Agricultura, que também prorrogou a emergência em todo o país. Segundo a pasta, não há registro de morte de animais pela doença há 41 dias no território gaúcho. A gripe aviária também não atingiu a avicultura comercial e de subsistência no estado. Mas o Serviço Veterinário Oficial continua em alerta, monitorando a influência aviária e realizando ações de vigilância. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, veja as telas de grandes dimensões que foram realocadas, recolocadas, nas paredes do Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto Alegre. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. Estamos de volta e a gente fala agora de um momento importante para a cultura gaúcha. Três grandes telas foram recolocadas nas paredes do saguão de entrada do Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre. Os 14 profissionais que integram a equipe de restauração trabalharam com muito cuidado durante esse domingo para retirar as telas das caixas de proteção onde estavam guardadas e reinstalar as pinturas nas paredes internas do prédio, que também passa por um processo de reforma. Com isso, será possível começar a restauração pictórica e a recuperação de partes danificadas, o que deve acontecer na segunda quinzena de fevereiro. As obras têm mais de 100 anos e foram tombadas em 2011 como parte do patrimônio artístico e cultural do Estado. Elas têm uma importância muito grande, não apenas para essa instituição, Instituto de Educação, elas pertencem ao Instituto de Educação, mas elas, na verdade, foram feitas inicialmente, as três telas têm mais de 100 anos. Elas foram feitas inicialmente para ficarem lá no Palácio Piratini, mas, por algum motivo, elas acabaram vindo para cá e ficaram aqui, sediadas nesse tempo todo. Então, é uma importância histórica, uma importância no âmbito artístico, no âmbito histórico, no âmbito patrimonial. Enfim, é muito grande e é uma satisfação para nós podermos estar presentes aqui e trabalhando nesse projeto. O cronograma de reforma do Instituto de Educação Flores da Cunha está com 90% das obras concluídas. A expectativa do governo é voltar a receber alunos no prédio na abertura do ano letivo de 2024, em fevereiro. Já o restauro das pinturas deve durar mais oito meses, quando será, então, realizado um trabalho mais meticuloso para a recuperação das telas. E o Redação TVE mostra agora algumas atrações da agenda cultural desta semana, que inclui ensaio de escola de samba e Porto Verão Alegre, olha só. O espetáculo sobre abrir os olhos e se fechar em mantos vai estar no Teatro Olga Reverbel, terça e quarta, sete da noite. A peça Manifesto trata de temas como a depressão e o suicídio. Bela Becker e Pedro Darguen contra a cena. A direção é de Jean Gorziza. Ney Lisboa, acompanhado por bandas, sobe ao palco no Farol Santander, que vai ser nesta terça-feira, às oito da noite. O artista promete um mix dos trabalhos de décadas passadas com Pandora, o EP lançado no período da pandemia. O compositor e cantor Vicente Pimentero se apresenta no Sarau Elétrico, o tradicional evento das terças-feiras, às oito e meia da noite, no Bar Ocidente. O artista é uruguaio e vive em Pelotas. No repertório, canções em diferentes estilos, como o pop-rock e o blues. A Escola Imperadores do Samba organiza a Quarta Nobre. O ensaio para o carnaval deste ano vai começar às oito da noite. Entrada gratuita até às nove. O enredo em 2024 é Somos Filhos de Rainhas e Reis, para falar da descendência dos povos africanos e do legado de cultura e resistência no Brasil. Paulo Levy vai estar no Café Fonfon, quarta e quinta, às nove da noite. O instrumentista de sopro se apresenta acompanhado por pianista, contrabaixista e baterista. Ele é paraense e já passou por vários festivais internacionais de jazz. Iniciou a carreira ainda menor de idade, passando pelos Estados Unidos e pela Europa. E quinta-feira, às nove e meia da noite, tem Rosana Marques no Espaço Cultural 512. A cantora faz o show Simplesmente Elis, um tributo a uma das maiores intérpretes da música popular brasileira. No set list, as canções consagradas na voz da artista nascida em Porto Alegre. E antes de encerrar, uma lembrança. O TVA Esportes volta a ser exibido amanhã, 15 para o meio-dia, ao vivo, sempre de segunda a sexta-feira. Não perca! E hoje também tem Demetrio Xavier no Café Fonfon, aqui em Porto Alegre. Às oito e meia da noite, nosso querido colega da TVE e Rádio FM Cultura 107.7 apresenta o recital Amanhecer Cantos do Sul da Terra. Ele vai tocar clássicos de poetas e compositores argentinos, já no clima da viagem que vai fazer a salta no mês de fevereiro. Em seguida, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia e uma boa noite para você. Eu vou responder Uruguay. Em o suelo paraguayo, quando Artigas se moria, Traiganmi Moro, dizia, quero morir de a caballo. Argentinos e uruguaios já conhecem o porquê, há que estribar com mais fé. Quando já ao final se advierte que ao bom gaucho nem a morte Debe agarrá-lo de a pie. A caballo por su hipacha, com os gauchos de balcarce, E amagando, replegarse, volvieron de punta e hacha. Com os criollos sem tacha, e a alerta de um clarín, Desde o lejano confín, em um galope nos chega, O tostado de Santos... Ao ser vaso no frio, a de um clarín, em um clarín. Eti que eu tenho uma maldade de ela... É o lejano confínio sem tacha, e ameaço de oxigênio sem tacha, Com os diamantes frio, eu vou te ver como a mãe. Quando não deixe, a częstia, O lejano confínio sem tacha, E o lejano confínio sem tacha, E amanhã, attra o lejano confínio de um carrete, O lejano confínio de um carrete, E amanhã no frio,